Hoje vai ter análise relâmpago, porque o Naitos ganhou duas de duas partidas na última Cash Cup solo, pegando top 1. E como eu tenho muito pouco tempo, porque daqui a pouco eu tenho que fazer live da FNCS, a gente vai analisar em 4x sem pausar nada. Enquanto tá aqui carregando, você tá ligado que usando o código Lui na loja, você vai me apoiar demais e continuar produzindo essas análises pra vocês aqui no YouTube. Então antes de comprar qualquer coisa com V-Bucks, lembra de usar código Lui. Vamos lá, o Naitos tá caindo aqui em cima da montanha, vai cair no pad? Nem ferrando que ele vai pegar o mesmo drop do Tutu Vlogs. É literalmente o mesmo drop do Tutu Vlogs, mano. Você certamente viu o vídeo que o meu inscrito matou um cheater no final da partida e ganhou sem dó por causa disso, né? Então me parece que o Naitos se inspirou e tá usando esse mesmo drop pra ganhar as duas partidas seguidas. E vai ter fightzinha de drop, pelo que me parece, hein? O mano Láutaro vai tomar um marote! Nice! Bela pre-fight! Já chegou derrubando, porque ele não tem muitos matchs, né? Só tá com 9 peças de metal. Será que ele give isso daqui? Tá complicado! Tá complicada a situação! Eu acho que ele vai givear. Giveou. É melhor pros dois, mano. A zona já tá encurtando, tá ligado? Os dois tão sem matchs e tem que recuperar o loot dele, mano. Beleza, a fight realmente não deu muito resultado. Além de algumas poucas tags que não precisa muito na solo, né? Porque não tem muito distúrbio de tempestade na solo. E cara, ele não teve o início de jogo muito bom aqui não, viu? Olha só a contagem de matchs dele. Tá bem pobre. Não conseguiu magic kit também. Pelo menos ele tá levando aqui 6 granadinhas de choque. Então a próxima máquina de venda que ele encontrar, ele vai poder comprar 3 magic kits. Isso é muito bom, né? Mas ele primeiro tem que chegar na máquina de venda. Então ele tá aqui marotando. E será que vai ser em trilhos temerários que ele vai comprar? Talvez, né? O risco é ele chegar lá e já terem comprado tudo. Aí, ó. Já começou. Começou farmando o ouro dele, mas ele nem viu ainda se tem magic kit. Ah! Conseguiu comprar. Beleza. 3 magic kits no inventário. 3 big shields. Tá com a coquinha também. Tá se aproximando. Onde ele encontrou o cara? Vai amassar ele no peace! Boa eliminação! Perfeito. Assim, ele trocou os big shields dele por 3 peixe escudo. E também tá com 6 nitrinhos pra poder rotar. Perfeito. O cara tá com um loot muito bom. Já tá encaminhado pro fim do jogo, porque ele já tá full match. O bagulho agora, ele se mantém vivo. Ele tá rotando em direção a norte do mapa, aqui perto de Lar do Luxo. Ficou numa moita e parou. Ó, mano, puxa de... Que isso? Ele matou sem nem sair da moita? Caraca, o Bruno Z tá tiltando certamente, mano. Tomou 2 tiros pra moita e morreu. Beleza. Aí ele abriu aqui do lado, ele já se aproximou um pouquinho e eu acho que ele vai querer fechar perto de um rift, não? Ó, tá tentando achar um rift. Vai subir na ilha? Pô. Aqui, ele foi oportunista e já fez um caixotão imenso. É engraçado que parece uma box com cone em cima, né? Mas são 4. É o cone na box mais gigantesco que eu já vi na minha vida. Ih, veio o cara pra fightar. Veio o cara e ele veio assustar perfeitamente, circulou e expulsou o cara, ganhou na fight. Perfeito. Mano, o Nytle's fight tá muito bem, né? Leão de solo. Recuperou a pedrinha dele, porque recuperar a pedra na ilha é muito fácil e assim que pousou o próximo cara, ele desceu da ilha. E cara, olha só, ele tá levando a Jiggle mítica. Combar essa Jiggle aqui com o Nitro, ele entra na box de qualquer um. Usou um riftzinho e já tá rotando pra sexta zona. Ele vai pegar a ponta. Olha só, essa ponta aqui, sul da sexta zona, onde tem entrada pra dead. Zone, caso ele precise rotar pra uma sétima zona lá em cima, vamos supor, ou aqui, né? Sempre é uma boa rotação você pegar próximo à parede da tempestade, você vê que conforme vai entrando, fica com pouca gente aqui, ó. Muita gente aqui em cima e pouquíssima gente aqui à esquerda. Então ele tá numa posição muito vantajosa e vamos ver pra onde que ele vai ter que rotar. Vai ter que voltar. Olha só, cara. Sétima zona fechou pra zona conturbada. E tem 43 players vivos, mano. Tá complicado. Hum, tomou um daninho. Vai ter uma fightzinha aqui com o cara. Ó, chegou o maninho pra fightar com ele. Tentou acertar uma Jiggle ousada. Conseguiu contornar por cima e já give-o. Beleza, também ele ia gastar muitos matches, né? Se ele ficasse tentando fightar com o cara ali. Fechou bem de metal. Já tá pegando informação pelo Kony. Ai. Esse era o cara que tava rushando nele. É o Paulinho, fi. É o Paulinho. Tá com oito kills tentando passar o carro, fazer recorde de kill. Mas não vai ser em cima do Naitos, mano. Tá pegando informação pelo Kony. Olha só, cara. O Paulinho quer muito passar o carro, mano. Ele tá naquelas partidas tentando rushar em todo mundo. E olha só, ele tá usando o balãozinho pra saber quem que tá. E ele vendo que é o Paulinho já sabe que é um perigo. Ó, a oitava zona puxou lá pra cima. E ele vai ter que rotar usando o Nitro. Ó, já usou o Nitrinho. Saiu metendo o Dash pra frente. Carregou os Dash. E olha, pegou aqui o do Paulinho. Ah, amassou o Paulinho. Qual é, Paulinho? Ih, peixinho. Depois de pegar aqui o do Paulinho, ele foi rushando aqui pra cima. E já entrou na oitava zona. Fechou de pedra. Tranquilé, pá. Ele já tem menos uma ameaça na partida. Ih, o cara aberto ali. Corre, Zion! Zion, o gordão da XJ, mano. Vacilou. Zero necessidade, Zion. Uh. Que laser. Laserou dois carinha ali na frente. E a primeira moving tá fechando lá pra cima. Então, ó. Crash padzão. Uh. Que isso? Mas, mano, o Nitros tava muito sintonizado nesse dia. Que loucura. O cara passou o dia jogando, mano. Olha isso. Amassou, velho. E a gente viu que ele já largou a Jigglezinha pra uma AR. Porque agora ele tá com o Nitro infinito, que ele pegou do Paulinho, né? Ó, segunda zona móvel. Ele certamente é o jogador que tá com mais loot na partida. E ele tem, ó. Três Madkits e quatro Bayacuras pra poder se curar. Isso é que a vantagem é ter o medalhão do Nitro, né? Você não precisa levar item de rotação. Então, ele aqui tá levando os quatro Bayacuras e os Madkits pra poder ganhar no Hewlof. Tá ganhando aqui o Rai pra garantir a vantagem no End. Porque fazer Hewlof no Rai é muito mais fácil, né? E você também garante que vai conseguir chegar na última zona. A gente tá agora na penúltima. E se em algum momento ele for derrubado desse Rai, ele não toma dano de queda. E se tomar um Rasguinho, também pode usar o Peixe Escudo aqui pra se curar. Bom, agora os Madkits dele tão acabando. São 20 de madeira ainda. E ele tem que tarpar mais uma zona inteira. Ele vai precisar de um Refresh. Ó o Refresh subindo aí. Ó o Refresh subindo aí. Ó o Refresh aí que ele precisava. Perfeito. O Yuri subiu só pra dar Madkits pra ele. Nossa, mas ele tá sendo derrubado. Hum, amassou. Tá vendo se tem mais Madkits ali? Tem. Ele entrou pra pegar, tá maluco. Não precisava, né? Então, você tomou dois chiques à toa, cara. Bom, mas pelo menos ele tem sete Bayacuras. Então, quando vier o Distúrbio da Tempestade, Storm Sickness, ele vai poder recuperar numa boa. Ele usou primeiro uns Bayacurinhas. Tá agora tankando com o Madkits. E é aquele famoso Hilloff de final de Cash Cupsolo. Mas eu vou te falar que o mid-game dele foi muito bom, cara. Ele foi oportunista de conseguir chegar lá na ilha, né? Pegou Refresh quando precisava. Fightou contra o Pro da partida, que era o Paulinho. E agora tá aqui usando os últimos Bayacuras dele. Perfeitamente ganhou a primeira partida. Vamos pra segunda. Segunda partida, mesmo drop, tá ligado. E do lado dele tem o Enzo G da Silva. Que se for o Enzo Gabriel da Silva, vai ser o nome mais criança de iPad que eu já vi na minha vida. Peço perdão a todos os Enzo Gabriels, mas, porra... Ih, ô, Enzo Gabriel. Ai, meu Deus. Já deu o primeiro dano no Naitos, que tá expandindo aqui de metal. Metal é um material bem comum nesse drop, né? Então tá aqui tankando o Big Shield. Conseguiu fechar mais uma base. Belo. Belíssimo tiro. E boa finalização do Naitos. O Enzo não tankou. Pô, ele já tá saindo desse início de jogo bem melhor do que na primeira partida dele, cara. Esse é fato. E ele tá saindo aqui no drop do pulgo, onde tem mais um cara. Será que ele vai querer fightar aqui também? Ou o cara tá afastando? Parece que o cara é que não vai querer fightar. O cara tá fugindo pra cá. E, ó lá, agora ele tá fazendo estratégia do Gon de ficar pescando Baiacura. A gente já analisou esse meta, né, cara? Fecha numa base e fica pescando Baiacura sem bolha de pesca. Ele fica aqui pescando e daqui a pouco ele já tá com quatro Baiacuras. Que é muito bom pro Healoff lá do Endgame. Sem nenhum risco de tomar laser porque você tá pescando no aberto. Perfeito, ó lá. Ainda vai levar mais pra talvez pegar pescudo? Pô, você tem que levar o Nitro, Naitos. Ah, eu acho que talvez ele queira trocar a coquinha, né? É isso mesmo. Perfeito. Pô, inventário tá bom. Mads tá muito bom também. E olha só, a zona tá colando pra cá. Então é possível que a terceira zona ainda feche mais ainda pro drop dele. Agora é a parte chata do jogo. É o famoso sentar e esperar. Ele já fez todo o loot dele e ele só tá esperando o Endgame. Ó, a terceira zona fechou pra baixo. Mas assim, não vale a pena ele sair daqui ainda. Ele tá muito perto da linha. Pra que ele vai andar pra talvez ser ruchado, né? Não tem muito sentido. Ah, agora ele saiu. Pô, ele podia ter até esperado um pouco mais, mas tudo bem. Hum, sei, toma um marote aqui. Dá uma olhada no minimapa. Hum, beleza. Conseguiu sair. Ele vem entrando aqui pelas montanhas geladas. E aqui ele vem se aproximando. Olha só, tá vendo uma oportunidade de fight. Não sei nem pra que que ele quer fightar. Com esse inventário que ele tem, mano. Pra quê, tá ligado? Não tem necessidade. Ele também não tá fazendo nenhum recorde de kill. E foi exatamente por isso que ele guivou e tá se aproximando do centro da quarta zona. Ah, é. Parada moichinha, né? É uma boa, porque é econômico. Você não gasta meds. Agora é esperar a quinta zona, né, não? Esse que é chato da Cash Cup solo, mano. Eu acho muito chato jogar assim. Mas é o método certo, mano. Querido ou não, se você já tá na Cash Finals, joga em moita, mano. Pegar kill não dá ponto mesmo? Eu tô com saudade de Cash Cup antiga, mano. Que kill dava ponto, tá ligado? Mas pra fazer conteúdo é melhor essa. Perfeitinho. Ele já tá dentro da quinta. Fechou uma base e depois refarmou a pedra nas quininhas que ele conseguiu pucaretar. Ih, a sexta zona tá fechando pra cima das montanhas. Como é que ele vai fazer pra rotar isso daqui? Vai de nitro? Saiu correndo de nitro. E saiu correndo do lado do oponente mesmo, mano. Parou um pouquinho pra deixar o cara rotar primeiro. Pô, o cara não vai rotar não, velho. Rota logo. Rota logo, filha da puta. Rotou. Hum. Aí é chato. Gachou dois peixes-escudo. Vai ter que buscar um refresh. Vai ter que buscar esse refresh. Grifaram o jogo dele. Bom, o refresh não veio, mas pelo menos ele tá próximo da sétima zona. Será que ele consegue esse kill aqui? Grifou o cara, mas não conseguiu o kill. Pô, essa partida tá bem mais difícil do que a última, hein? Não tá vindo refresh fácil, não. E ele já tá sem cura de shield, porque ele teve que gastar todos aqueles três peixes-escudo. Ó, beleza. Oitava zona fechou pro lado dele. Ele não tá bem na frente da oitava zona, não. Mas não tá muito difícil de chegar lá. Nossa, cara. Deixou um de vida. Já era. Só pegar. Ah, o cara sumiu. Pegou. Idrop? Era o idrop mesmo. Caô, v... Pro player europeu tava jogando a cast finals aqui no Brasil. E foi amassado by Nytos, tá? Se enxerga, idrop. Aqui no Brasil tu não tem, mano. Tu não tem o molho, tá ligado? Nossa, mas o Nytos já tá buscando mais um refresh aí. Tá maluco. Tá rotando aqui pra primeira moving. Tem um portal de nitro. Cara, eu nunca vi essa zona na minha vida. Parou pra se curar com o jorrador. E ele tem bastante carga de nitro ainda pra rotar, véi. Usou um jorradorzinho. E... Nem usou um nitro. Oxe. Maluquice. Beleza, agora ele vai ter uma rotação longa. Usou o nitrinho. Pegou a informação do cone. Subiu. Não tem ninguém no high. Ô, GBR. Usou o jorradorzinho. Tá olhando pra baixo. Pegou a visão do leap e... Entrou. Mano, ele tá muito buscando refresh. Pegou a eliminação do leap, que era aquele cara que tinha atrasado a rotação dele mais cedo, lembra? Olha só a shotgun dele dourada, mano. Saiu andando pela esquerdinha. Fechou uma base de metal. Pegou a visão pela rampa. E tá vendo que não tem high. Ah, mano. É possível que nessa partida ninguém pegou high, mano. Isso, brother. Perfeito. Garantiu a condição de vitória. Uh. Bela eliminação. Percebi que o cara tava conectado só pra uma parede. Uf. Perfeito. E aqui ele já tá sem shotgun, tá vendo? Tá levando só a SMG. Porque ele pegou mais três medkits pra ganhar no real life. Também nem sei se ele vai precisar de tanta cura, né? O pessoal já tá entrando na tempestade muito tempo. Mas tem o GBR. Talvez o GBR tenha muita cura. Ah, o GBR tinha bastante, viu? Ixi. Nossa. Se o DB Gabi não tivesse ratado o loot do GBR, se pá que o GBR ganhava. Só que o DB Gabi ficou tancando na tempestade muito mais cedo. Então, olha lá. Morreu já. Cara, agora o GBR pode tentar voltar naqueles medkits, mano. E tem que voltar correndo. Volta lá. Volta lá, GBR. Volta lá, GBR. Ah, não, GB. Ah, não, GB. Trolou. Trolou. Enquanto isso, o Nitros ainda tinha muita cura de vida. Olha só, os caras estavam do mesmo lado. Ó, tentou tancar com o peixinho. Ah, não deu. E foi assim que o Nitros conseguiu duas ruas em seguida. Parabéns, Nitros.